Ana Ana Vamos ser amigas Ana Ana Amigas Mas de verdade Cresce devagarinho Constrói o teu caminho Com sonhos sem idade Ana Vamos ser amigas Passaram dois dias desde a morte súbita de Matias. Ana e Marília ainda não se tinham habituado à ideia de terem de viver sem ele, mas estavam mais unidas e isso dava-lhes muita força. Dentro de algumas horas, Matias Vicente deixaria para sempre o frontão verde de que ele tanto gostava, pois hoje era o seu funeral. Anda menina, senta-te e coma alguma coisa antes que todos comecem a chegar. Mesmo que tente não vou conseguir. Vá lá, se te queres aguentar de pé tens de comer alguma coisa. Ana, posso entrar? Oh, que bom. A Diana está aqui. Eu pensei que estava zangada comigo. Bom dia, Marília. Bom dia. Eu venho um pouco cedo, mas pensei que talvez pudesse ajudar. Os meus pais vêm daqui a alguns minutos. Não precisavam de se incomodar. Obrigada, Diana. Se amares o seu amigo, se amares o seu irmão, encontrarás abrigo, encontrarás perdão. E Deus será contente. E Deus dirá assim, no céu eternamente. Descansarás em ti. São horas. Temos de ir. Está bem, se tem mesmo que ser. Hum. 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 O queixão de Matias foi conduzido através dos prados que ele semeara, das árvores que ele plantara, dos animais que ele criara. O frontão verde, este pequeno paraíso na terra, tinha a sua marca. Quanto amor e quanto trabalho tinha dedicado a estes prados, aos campos, ao jardim, para que se tornassem naquilo que agora eram. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Humildes e simples mortais, vivendo em seu redor. Quando ele chama o mundo de nós, sua vida de vida, não vamos sentir-nos mais só. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Os bons tempos que vivemos pertencem agora ao passado, as coisas complicam-se agora. E ainda por cima perderam todas as vossas economias naquele banco sem garantias, não foi? Tens sorte no meio do azar. Imagina se não tivesses sido tão aplicada na cidade antiga. Não terias recebido certamente a bolsa de estudo júbilo. Que pena teres de ficar de luto. Ainda por cima durante um ano inteiro. Nem imagino. Roupa preta não é a coisa mais adaptável às ruivas. Os cabelos vermelhos sobressaem muito no preto. Na Vila das Flores o dia-a-dia tinha regressado. O mundo não parara nem no frontom verde. A vida tinha de continuar. O trabalho que surgia tinha de ser feito. Nada se faz por si só, muito menos numa quinta. Marília e Ana pensavam muito em Matias. Falavam muito dele, pois sentiam muito a sua falta. Marília e Ana pensavam muito a sua falta. Marília e Ana pensavam muito a sua falta. A que tu querias muito? Que bom de Ana! Vem comigo, Ana! Tens de vir comigo para a veres. Eu queria que tu avises primeiro que os outros. Eu gostava muito, mas agora não pode ser. Não fiques zangada, mas eu quero ir ao cemitério. A sepultura! Sim, a sepultura. Atenciam-me plantar lá a roseira. Sempre foi a sua flor preferida. O Matias nunca deixou a Marília tocar nas rosas. Isso significa muito Ele sempre disse que a Marília tinha jeito para flores Mas ele entendia-se melhor com as rosas Está bem, eu vou contigo ao cemitério e ajudo-te E depois vais comigo a casa Está bem, fazemos assim Quem era o António Vicente? O pai de Matias, naturalmente Os Vicentes vieram de Vila Santana Estas rosas são de lá também Eles trouxeram-nas Talvez por isso Matias gostasse tanto delas Se pegar bem e todos os anos florescer como no fronton verde Ele vai sentir-se onde quer que esteja Como se estivesse connosco O fronton verde já não é o que era sem ele Nunca mais vai ser Rosinha, pega a raiz Fala por Matias e por nós e dá flores maravilhosas Esforça-te por isso e cresce depressa Para que em breve sejas uma forte roseira Olha, Ana, afinal, quem é o Francisco? Ah, quem? Sabes, aquele rapaz com quem a Josefa Pinto foi à festa de fim de curso no Colégio Real Ah, deve ser o Francisco Sanches Estavam ambos hospedados na mesma casa, não sei mais nada Ah, mas saiu, a Rita contou-me, é muito engraçado A Josefa recebeu há dias uma carta e era desse tal Francisco Sanches A Josefa abriu imediatamente esperando que fosse uma carta de amor Mas tu sabes o que é que essa carta dizia? Querida Josefa, eu gostaria de continuar a amarrar em geometria Mas não é possível porque tu ficaste com o meu livro Devolve-me Sabes o que a Rita disse mais? A Josefa não obtivera nada do Francisco porque ele gostava da Rita Mas ele era pouco esperto para ela, por isso ele nunca saiu com ela Bem, mas tu conheces a Rita Ela quer sempre fazer-se passar por ser a melhor E afinal ninguém anda atrás dela Ah, desculpa, mas tenho de me ir embora Ana? Talvez isso me interesse noutra altura, mas hoje não Ana, volta aqui Desculpa, Diana Ana não queria magoar de Ana, mas acabou por fazê-lo Diana não queria senão animá-la, desviá-la da sua tristeza A reação inesperada da Ana surpreendeu-a Não sabia o que pensar da situação Não sabia o que se estava a passar com a Ana Ana sentia-se mal com a sua consciência Aquilo que Diana tinha contado havia advertido e despertado curiosidade Mas ela pensava que Matias não gostaria dessa atitude Isto é, que a sua querida Ana risse tão pouco tempo depois da sua morte Sentia vergonha por gostar da vida outra vez Por sentir satisfação em Vila das Flores E por gostar de estar novamente com Diana E gostar de novo de falar com ela Hoje de manhã estive muito tempo no pequeno jardim Fiquei tão admirada com as flores como antes da sua morte Eram as flores de que Matias gostava tanto Eu devia ter chorado, mas em vez disso alegrei-me Sinto-me muito infiel Uma pessoa não se pode sentir assim Continuar as coisas como se nada acontecesse Tenho tantas saudades dele o tempo todo No entanto Noto Que acho a vida maravilhosa outra vez E que me sinto muito bem no frontão verde Dona Solomé Hoje a Diana contou-me qualquer coisa E eu tive mesmo de me rir Mas quando isso aconteceu Eu senti que iria ficar triste para o resto da minha vida E que nunca mais vou rir para não magoar o Matias Eu entendo o que sentes, Ana Mas isso não está certo Então o Matias não ficava feliz sempre que tu rias? Ana Ele era feliz porque o frontão verde te agradava E ele ficava orgulhoso porque era o seu frontão verde Ele ama-te Porquê é que ele havia de querer que te modificasses? Acredita Se queres fazer o Matias feliz Continua a ser Ana Silvestre que ele conheceu Porquê é que havemos de fechar os nossos corações Às coisas belas do mundo? Eu entendo o que sentes, Ana Perder alguém é sempre horrível Dói muito É uma experiência que cada um de nós tem de viver Alguém que se amava de repente desaparece E temos a sensação de que não podemos respirar Acredita Depois acabamos por culpar os outros se nos tentam animar Aquilo que perdemos não pode mais alegrar-se connosco E nós pensamos que não podemos alegrar-nos também Isto está errado Não é um sinal de fidelidade quando nos modificamos de repente Porquê é que não havemos de nos alegrar com aquilo que lhes agradava? Sim, porque A Diana e eu fomos hoje ao cemitério Fomos lá plantar uma pequenina roseira das suas preferidas Os seus pais trouxeram aquela espécie de Vila Santana O Matias tinha um jeito especial para rosas e animais Ele sabia o que fazer Quando uma rosa não florescia, ele sabia porque era E quando algum dos animais estava doente, ele tratava dele pacientemente O que ele nunca fez foi falar muito Mas quando dizia alguma coisa, era sempre simpático Oxalá que no céu haja rosas, árvores e animais Assim ele sentir-se-á muito bem Pois haverá trabalho que chegue para ele Matias Vicente sem trabalho Por muito que me esforce, não consiga imaginar Infelizmente tenho de me despedir A Marília está sozinha em casa Sem o Matias, ela sente-se muito sozinha Mas vai ficar ainda mais sozinha Quando fores para o colégio estudar A Marília está sozinha Marília, já cheguei Ah, que bom Senta-te ao pé de mim Tenho de conversar uma coisa contigo O Dr. Francisco esteve cá enquanto tu estavas fora Ele disse que o oftalmologista que ele espera Vem amanhã à Vila das Flores E que eu devia ir lá sem falta à consulta Uhum Tem de lá ir de qualquer forma Para comprar os óculos de que precisa Sim, tens razão Seria tola se não o reconhecesse Mas achas que eu te posso deixar aqui sozinha? Claro que sim Não se preocupe comigo Já lá vai muito tempo Mas da última vez que te deixei sozinha Tu pintaste o cabelo de verde Sim, mas por engano Eles deviam ficar pretos como as penas de corvo O tempo passa tão depressa, Marília Eu não apronto nenhuma asneira Passo a ferro e faço um bolo Passa muito bem os lenços de mão E não te esqueças do fermento do bolo Mas para mim tanto faz Desde que não encontro nenhum rato no molho As que tu fizeste, Ana Nem ao diabo lembra Dizias sempre aquilo que pensavas As pessoas aqui não estavam habituadas Ainda te lembras como é que embriagaste a Diana? Sim, mas não foi de propósito Eu achei que era sumo Como eu admirava a Diana Por causa dos seus lindos cabelos Eu não tolerava a cor dos meus E sofri muito por causa desta cor Por isso os quis pintar de preto Foi azar terem ficado verdes Entretanto as minhas sardas quase desapareceram E as minhas amigas dizem simpaticamente Que os meus cabelos estão castanhos Quero dizer, só a Josefa Pinto é que não Sabe uma coisa? Exatamente no dia do enterro Ela disse que os meus cabelos estão mais ruivos do que nunca Porque os cabelos ruivos sobressaem mais a roupa preta Marília? Já desisti de encontrar algo de bom na Josefa Esforcei-me muito por isso Estou a dizer a verdade Deus sabe como me esforcei Mas ela não facilita mesmo nada à tarefa A Josefa é e vai ser sempre uma Pinto Toda a família é presunçosa Sempre foram assim Acham-se sempre os melhores Só porque têm mais dinheiro do que os outros Gostam de olhar as pessoas de cima Se ao menos se lembrassem de fazer algo de bom com o seu dinheiro A Josefa vai estudar em alguma escola? Sabe, meteu-se-lhe na cabeça ir mais um ano para o Colégio Real O Manuel Silveira e o Carlos Santos também vão voltar para lá Mas a Joana e a Rita encontraram emprego Ai sim? Que bom! E o Gilberto Brás também, não foi? Sim Ele tornou-se num bonito rapaz, não achas? Sabes, encontrei-o recentemente Cresceu muito, está mais homenzinho Gostei dele Ele é parecido com o pai quando tinha a mesma idade O pai do Gilberto, o João Brás, também era um jovem muito bem parecido Já lá vai muito tempo, mas o João e eu éramos muito amigos As pessoas diziam sempre, lá vem a Marília com o seu galã Marília? Eu não sabia disso! O que foi que aconteceu? Nós tivemos uma grande discussão E eu não lhe quis perdoar, nem mesmo depois dele me ter implorado perdão Quando finalmente quis ceder, já era tarde demais Fiquei tão magoada que só me queria vingar Provavelmente estava à espera que ele se ajoelhasse diante de mim Mas ele não o fez Simplesmente nunca mais me apareceu Ele era um homem muito orgulhoso, o João Brás E eu devia ter tido cuidado Então não me perdoas? Eu devia tê-lo desculpado, mas eu era uma galinha tonta e teimosa Naturalmente que mais tarde me arrependi muito do que fiz Mas quando dei conta, já era tarde demais Fui muito tonta Nunca teria imaginado, também teve os seus romances Pois tive Quando se olha para mim e se vê no que me transformei, não parece possível Mas nunca se deve julgar as pessoas só pela parte exterior Entretanto, na Vila das Flores, todos esqueceram a minha história com o João Mas quando vi o Gilberto Quando o vi diante de mim tão parecido com o João Então eu recordei tudo imediatamente Foi há tanto tempo Tome chá fresco Obrigada, Ana O que é que se passou exatamente contigo e com o Gilberto? Ah, sabe, já não me lembro Um mal nunca vem só Marília foi ao oftalmologista e o diagnóstico não foi nada animador A Ana vai ter de tomar uma decisão importante Ana, 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 Ana Vou dizer-te o segredo Que o vento trouxe a medo Como quem faz de conta O céu está mais azul e a perfume no ar E tem o teu olhar A primavera desponta Ana, 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 o vento é quem diz Ana, Ana, sonha em ser feliz